E o Potiguar volta a campo na quarta-feira, novamente fora de casa. O adversário desta vez é o ABC, que vem embalado após vencer o Clássico contra o América. Para esta partida, o objetivo do Potiguar é um só, a vitória. O Potiguar vem de empate fora de casa contra o América, um a um no placar. Um dos destaques daquele jogo foi Diego Almeida, goleiro que assumiu a titularidade e aproveitou a chance. Estrear sempre é difícil, ainda mais fora de casa. A gente precisava do resultado, sabia que o time vinha de duas derrotas. Então, a gente foi em busca da vitória, poder ajudar os companheiros fazendo um bom jogo. E a vitória escapou ali no final, mas um ponto importante para a gente seguir na luta. Você travou um duelo particular com o Wallace Pernambucano, até falta você pegou dele. Como foi ali essa disputa dentro de campo? Sim, a gente já conhece um jogador que é bastante perigoso ali dentro da área. A gente tem que estar sempre atento ali, conversando, comunicando com a zaga para não vacilar. A derrota para o Santa Cruz ainda ecoa na equipe Mossoroense. O clube sabe que os três pontos perdidos estão fazendo falta na tabela do quadrangular. Qual foi o diferencial da equipe entre o jogo contra o Santa Cruz que vocês perderam e a postura da equipe contra o América? O diferencial foi que a gente se dedicou bem mais. De repente, a gente não encarou o jogo contra o Santa Cruz da maneira que tinha que encarar. E contra o América, a gente colocou em prática. A gente viu que tinha que mudar a postura. E conseguimos trazer um ponto de lá. Infelizmente, a gente foi para ganhar o jogo. Tivemos chances para isso. Infelizmente, não conseguimos, mas acho que um ponto também foi de bom tamanho. O Potiguar está em terceiro com quatro pontos. O ABC subiu para segundo com seis. Trabalhando forte no intuito de ir lá e buscar os três pontos. A gente sabe que o jogo é bastante difícil. Apesar de ter ganho, o jogo aqui não vai ser um jogo fácil. Não é que a gente saiba as mães que tem que tomar. Mas a gente está trabalhando forte. A pessoa está estudando bem a equipe. Passando para a gente durante a semana. E a gente espera fazer um grande jogo lá. O ABC, acho que, se eu não me engano, o ano inteiro ele só perdeu para três equipes. Uma delas foi o Potiguar. Então, o ABC a gente respeita muito pelo nível de investimento e pela história que tem também no Campeonato Potiguar. Mas, ao mesmo tempo, foi mostrado nos jogos que o Potiguar tem condições de ir lá e fazer um grande jogo. O resultado a gente não tem controle, mas a performance a gente pode ter controle. Mas agora é virar a página. Pela frente, o próximo adversário é o ABC. E para o técnico Júnior Câmara, a palavra-chave é concentração. Contra o Santa Cruz, o nível de concentração foi muito baixo. Ainda que durante a semana a gente trabalhou muito em cima disso, porque não foi o primeiro jogo que eu perdi na minha carreira dessa forma e nem vai ser o último. A gente sabe que é muito difícil os atletas entenderem que também é um jogo difícil. Mas é isso que a gente vem falando. Vamos lá para vencer o jogo, sabendo que é muito difícil. E se a gente conseguir vencer, a gente entra de vez na briga do campeonato. Mas vou ressaltar. O papel do Potiguar, nesse momento, é conseguir essa terceira vaga, sair lá logo para ter um calendário cheio o ano que vem, de repente até com a Copa do Brasil. E assim poder ter um investimento maior e aí se estruturar para grandes conquistas o ano que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto